Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal As que Viva Bonsai, eu sou Aloysio Rodrigues, nesse vídeo vamos falar um pouco do Tanuki o Bonsai Tanuki e o que é Tanuki e também esse vídeo aqui eu vou gravar ele sentado porque algumas pessoas também às vezes não sabem, eu sofri um acidente de trabalho, acabei quebrando o tornozelo vocês podem ver, tem uma anteninha aqui, fazendo armação aqui na minha perna, brincadeira mas bom, isso não vem ao caso, o que nós vamos falar? Vamos falar do Tanuki o que é Tanuki? Na verdade, Tanuki é um cachorro gashimi japonês esse cachorro gashimi diz a lenda que ele tem o poder de transformar em qualquer coisa isso para iludir assim, criar uma ilusão para os viajantes, vindo ver aquela coisa pensar que é uma coisa e a outra totalmente diferente, e criar uma ilusão de óptica para confundir os olhos dos viajantes Aloysio, mas o que tem a ver com o gashimi com a planta? Olha, aqui no caso, nós estamos trabalhando essa planta aqui como um Tanuki, né? O que que tem a ver? O Tanuki, o bonsai Tanuki, ele consiste em unir dois materiais mas um vivo e um morto, que são as madeiras mortas, igual as mostrelinhas e o que que acontece nisso aqui? Ele vai criar uma ilusão de nós olharmos achando que é uma planta velha, que é totalmente diferente do que os nossos olhos vê, né? Pensa assim, no caso, esse aqui, o material agora, né? Não está tão assim, os dias, né? Criando aquela ilusão, mas assim que eu ficar mais velho, vai acontecer isso Então, os japoneses resolveram o pôr o nome de bonsai Tanuki por isso por ele vai criar uma ilusão de você olhar uma planta, olhar ela assim e falar nossa, mas aquela planta bem velha, olha até aquelas madeiras mortas todas está bem, bem antiga mesmo para criar aquela ilusão para a gente olhar, focar naquilo ali e ver uma coisa que não é é a mesma coisa do Ashini é por isso que os japoneses resolveram colocar o nome de bonsai Tanuki apesar que os japoneses não consideram como bonsai o Tanuki tanto que eles não levam ele para a disposição nem nada, né? consideram só como uma obra mesmo de arte, né? bem trabalhada e realmente fica muito, muito bonito mesmo, sem comparação, né? mas isso vai de cada um eu, por exemplo, eu mesmo considero como bonsai, eu acho muito lindo eu considero ele como bonsai mas, enfim Aloysio, mas eu posso fazer, então, o Tanuki de qualquer planta qualquer, uma coisa assim não, na verdade não não é bom olha, a planta mais indicada mesmo para fazer o bonsai Tanuki é o Juníper sem sombra de dúvida ela é o que, por quê? porque o Tanuki consiste em, igual falei, em união de duas plantas uma viva e uma morta então, ele vai soltar aquelas madeira morta igual a isso aqui como falei, vou mostrar mais antes você pode ver, né? madeira morta tudo e o Juníper, a característica dele é aquelas madeiras mortas o bonito dele é aquelas madeiras mortas, né? então, muitas das vezes não, não só eu muitas pessoas confundem isso vendo aquele aquele bonsai Juníper bem bonito que é madeirão decorada lindo demais e passa despercebido sendo que muitas das vezes é um Tanuki é o que eu acabei de falar ali atrás é o que vai criar aquela inclusão nós vemos uma coisa que não é é outra totalmente diferente aí pode estar perguntando mas você fala que o Juníper é o bom não sei o que e você está fazendo uma boa a pergunta é assim a minha intenção com essa essa nuca é outra diferente eu pensei mesmo em colocar um um Juníper aqui colocar um sapato bonitinho e que eu fiz até uma fendinha aqui, né? a gente vai correr aqui vem e fazer um Juníper a madeira morta, muito bonita e aliás lembrando esse essa madeira aqui foi trabalhada eu passei caldo focado que meia tudo foi bem trabalhado e essa madeira é um buchinho que eu encontrei uma vez fiz até um o vídeo um material jogado fora e ele acabou morrendo ele sobrou muito pouquinho aí ele acabou morrendo então o que que eu fiz? no mesmo jeito de material eu gostei demais eu fiz eu estou trabalhando esse esse também e igual falando, né? mas por que que resolvi fazer o o de fixo? esse fixo aqui só quem não conhece é um um fixo mata-pau o que que eu quero com esse aqui, ó? porque na natureza fixo no mata-pau a maioria das vezes até o nome já já fala fala tudo, né? é a maioria das vezes a a a a a a a a a germina nos troncos das áreas só solta lá no chão também mas a maioria das áreas o que 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 acontece aqui? ele germina ele nasce aqui e daqui ele vai procurar o o sub-solo até embaixo lá procurar nutrientes embaixo do solo mas só que aqui enquanto isso esse processo ele vai emitindo raiz aérea vou chegar mais perto aqui para perceber melhor o que eu quero explicar né? meio difícil um pouquinho aqui, mas vai dando de jeito aqui, no caso aqui ó, tem essa, tá subindo né, e o que eu quero aqui, eu quero fazer um processo aqui, colocar nesse vaso maior, vamos utilizar esse outro para aumentar um pouco, e colocaria, o que que eu quero, eu quero que até nessa parte daqui para baixo, ele emite raiz aérea todinha, e nisso, nós vamos pegar essas raiz aérea, e envolver essas prontas aqui todinha, eu vou deixar, antes eu vou deixar o graça do vídeo aí, só que você vê, como é mais ou menos o projeto que eu estou interessado em fazer esse aqui, E aí, como vocês podem ver aí, viu aí né, aí que que eu quero aqui, eu quero fazer essa raiz aérea todinha, torcida, nessa parte aqui, eu quero jogar uma para cá também, torcer tudo, o que que isso vai simbolizar, vai assim, vai mostrar, para dar uma ilusão para nossas vistas, assim, para nós, na hora que nós olharmos, parece mesmo, parece mesmo realidade, ele, como diz, ele mesmo, ele mesmo, devolou a, a planta, como diz o nome, né, fixo mata-pau, ele mesmo, acabou matando a, a árvore, e se tornou uma árvore só, que no caso, vai fazer só uma copinha aqui em cima, vai fazer, e essa parte vai ficar tudo à mostra, com as, as raiz tudo, virado, na verdade, ele vai acabar não sendo nem um, nem um tanú, que ele vai, assim, dar mais de, como, se diz, né, mais uma obra mesmo de arte, tipo assim, estilizar ele, igual um, um boneco, né, porque geralmente é muito bom sair com boneco, né, que a árvore vai trans, fica tudo bonitinho, é a mesma coisa que eu vou tentar, assim, vamos, vamos tentar fazer, né, vai ser com esse, esse madeira morta aqui, né, vamos trabalhar ela, vamos dar, assim, um aspecto mais de realidade, mas, eu, eu, eu creio que, vai ficar bem legal, né, isso aí, agora, só o futuro mesmo, pra, não, não sabe, já fundiu bem, aqui já, nessa parte, tudo, bom, vamos lá, vamos fazer o transplante dele, né, nem sei como é que tá as raízes, fica, tá até meio, umas praguinhas nele, eu tava num cantinho ali, depois vamos fazer só uma podinha nele, né, bom, vamos lá, né, vamos transplantear esse lado aqui, aí, se eu chegar aqui perto, que é uma dificuldade, né, mas devagarzinho, nós vamos ajeitando, né, e nós vamos usar a terra, que vai ser uma, uma areia com terra vegetal, que nós vamos colocar no fundo, aqui, como é que tá meio, meio escuro, que vai dar aí, né, e como é que tá as raízes, nem sei como é que tá o, as raízes verdes, aqui, então, aqui, se eu chegar super, aqui, um pouquinho mais pra cá, que, de verdade, caiu um sujeiro nela, né, Tá até bem reitado, né? Acabou soltando aqui, não tá bem fixado, vamos colocar aqui uma, podia ter firmado ele, direi que eu tirei a treonte, embaixo tá fixado, em cima não tá, vamos colocar só um, aqui embaixo não caixou bem nessa parte, mas em cima não, fica mais claro, vamos colocar um coca-gata aqui, só para firmar ele mais aqui. Ai ai, nossa dificuldade né, no caso vamos só voltar a firmar, eu tirei ele, tinha tirado de ontem, em vez ele tava até igualzinho, mas no caso batendo aqui né, abalou né, não tá fixado bem ainda, se ele for ao contrário. É só me espalha, fica melhorzinho. Opa ali embaixo fica bem fixado, mais um centímetro mesmo, pra ficar mais largo aqui né, tem necessidade de firmar ele. O que nós vamos fazer aqui? Colocar no substrato né, é só enjeitar no substrato. E aí, isso mesmo, vou colocar aqui por dentro, isso, vamos ver até onde que dá, até aqui mais ou menos. Bom, então pode colocar o resto do substrato. E já vou pedindo a vocês né, deixando seu joinha aí, não esquece de deixar seu joinha, convido a vocês que se inscrever no canal né, dá uma força para o canal aí, vou ficar muito agradecido. E mais uma vez né, não esquece de deixar seu joinha, o joinha é junto demais mesmo né, pra fazer esse canal né. E incentiva também a gente fazer mais vídeos novos né, e agora acho que vai dar né. E aqui ó, eu queria mais ou menos daqui pra baixo só, pra cima eu já não quero raiva, tá ele né. Então vamos, então passar essa parte né. Como falei, essa madeira tá bem, bem tratada, ela não vai pudrecer. O tempo que eu criei também não vai ser muito, eu criei uns três meses mais ou menos, ela vai estar bem enraizado. Vamos ter que tirar essa parte, pra nós trabalhar as raízes né, do jeito que nós queremos e depois voltar de novo até ela se amadurecer né, ficar bem, bem identificado mesmo, pra nós podermos tirar essa parte de cima aqui. E esse daqui pra cima aqui eu vou deixar natural mesmo, a parte mesmo trabalhar vai ser só pra baixo né. Como falei né, vamos colocar trançando aqui no outro lado também. É isso aí né, agora vamos só aguardar né. E aqui também agora como tem bastante matéria orgânica né, que ele tava só na área, ele vai desenvolver bem mais rápido né. Logo logo ele tá bem grande, quando mais rápido desenvolver mais raízes ainda vai soltar né. Isso aí né meus amigos, muito obrigado né. Agradecer a vocês que acompanham o vídeo até aqui, muito obrigado. E agradecer a todos vocês que estão inscritos né, deixa o seu joinha. Agradecer a vocês também que não são inscritos ainda né, que acompanham o vídeo também. Muito obrigado. E mais uma vez convido a vocês né, a se inscrever né, e deixar o seu joinha. Vou ficar muito grato, muito agradecido mesmo. Muito obrigado do coração e muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado.